Esses três personagens aqui embaixo, a Yuxina, a Carrote e a Mirka, são três personagens que você consegue de graça aqui no Anime Adventures. E quando eu digo de graça, é de graça mesmo. A única coisa que você precisa é pegar esses ovos. Basicamente, quando você vai jogando qualquer modo, você vai coletando alguns ovos. Esses ovos você consegue trocar aqui com o Leório e com eles você consegue pegar esses personagens. No total são três ovos, né, aonde você pode simplesmente, cada um, vem um personagem. Tem o ovo 1, ovo 2 e o ovo 3. Acho que o ovo 1 é a Carrote, acho que o 2 é a Mirka e o 3 é a Yuxincha. Acho que é esse o nome que fala. Inclusive, eu vi até algumas pessoas usando elas. Agora, eu não sei se elas estão no meta ou não, né? Até porque elas têm a opção de serem evoluídas. Só que eu não evoluí. Elas são evoluídas de uma maneira até simples, se você for falar pra pensar. A Carrote, ela precisa de 2.500 quedas pra poder evoluir. A Yuxina também. E a gente também não pode esquecer da Mirka. Pra evoluir, não é diferente. Todas elas só precisam de estrelas. Aonde aqui a gente precisa de 35, 10, 8, 10 e 3. A Yuxina, ela aumenta 30% do damage e ela ganha esses adquiel. Olha, e a gente já percebe que as quantidades são diferentes. Porque aqui com a Carrote é um pouquinho mais complicado. E aqui, basicamente, ela ganha uns Carrote Sulong. Ah, que ela vira, né? Esse daqui provavelmente deve ganhar habilidade. E ela ganha um Electro Stun. E a Mirka também segue pelo mesmo caminho, né? Ela dá uma evolução aqui. Ganha o Tiger Bunny e mais algumas coisas. Então, já tô com elas aqui. E pelo que eu vi no próprio wiki do Anime Adventures, a Yuxina, ela é meta suporte. E a Mirka e a Carrote, elas são meta grouts. Mas tem que lembrar que elas são desse jeito quando elas tão, né, como eu posso explicar, evoluídas. Bom, vou colocar a Yuxina aqui pra ver o que que acontece. Ela joga um ataquezinho aqui, né? Do jeitinho dela, né? Do jeitinho. Do jeito que ela quer. E, ó, sai, tipo, num range aqui, legal. 300 e... 358 de dano. Elas tão level 1, então isso não é muito, tipo assim, nossa, meu Deus, né? Que dano absurdo que elas vão dar e tal. Mas, né, tá falando que é suporte. Vamos ver aí como é que vão funcionar. Ela, tipo, pro... 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 Pra Namek aqui, ela aguenta bem, né? Hum... Tô entendendo alguma coisa ali. Tô... Acho que eu peguei o porquê que ela... Hum... Esse personagem aqui acho que vai entrar pro meu time, hein? Ela dá lentidão, rapaziada. Ela lança lentidão. Deixa eu dar uma olhada como que funciona ela aqui. Talvez ela não seja o melhor suporte, né? Mas pra mim, que não tenho nenhum, né? Ó, isso a gente tem que ver aqui. A Yoshina, antes dela ser evoluída, tá? Ela tem várias evoluções e ela já dá slow. Ela não dá muito dano, então ela serve só pra, tipo, dar slow mesmo. Vamos ver, tipo, ela pegando aqui na nave. Porque a nave tem duas vidas. Eu quero ver, tipo, como é que vai funcionar essa questão do slow. Ó. Ó. Nossa, fica muito lento. Caramba, mano. Ah, tipo, mas é só por um tempo. Acaba. Ok, ok. Vou aproveitar que tá passando aqui. Aqui eu vou colocar a Carrot. Ela dá um pouquinho mais de dano. Ela dá um pulo ali. Eu não sei de que anime é isso daqui necessariamente, tá? Peço desculpas pela minha falha aí, né? Mas, quando eu souber, né, vocês podem comentar. Eu tô vendo que aqui a Yoshina, level 1, ela não vai dar tanto dano. É, na verdade, ela dá, nossa, ela dá bastante dano, sim. 55 mil e slow, onde ela tem 35 de range. Isso sem ela estar evoluída, né? Porque evoluindo, aí a história já é diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o dano não dá muito, pelo que eu tô vendo. É, o que que... Eu acho que ela só... Pera, era... Tava falando que aumenta o damage. Mas, pera, 55 mil? Pera, eu tava vendo... Pera. Ah, eu quero ver... Ah, eu acho que não tem no site. Por que que tá aqui? Ela não... É, eu não tô encontrando ela sem estar ocupada, não. Ah, na verdade, ela dá o mesmo dano? Cara. Bom, não entendi muito bem ali. Talvez a Wiki pode estar com alguma coisa de errado. E, por último, a gente tem a Mirka aqui, né? Vamos ver. Nossa, todas elas são, tipo, porradeira, né, mano? Todas elas gostam de ser a porrada, né? Todas ali são poucas ideias. O bom é que a gente pega e já dá uma olhada nas outras também, né? Porque, tipo, tanto a Mirka, tanto a Carrot, né? A gente... Eu já vou falar pra vocês... É... Evoluída, né? Tipo, level 100. A Mirka, ela dá 60 mil de dano. E a Carrot... Cara, 60 mil não é muita coisa não, viu? E a Carrot dá 90. Com 8 de cooldown e 35 de range. A Mirka é 60 mais 4.5. O DPS dela é 13k. Tipo, acaba dando mais dano do que a Carrot, por exemplo. E elas não têm nenhuma passiva, né? Pelo que eu tô vendo. Ela só tem... É... Hits. Mas passiva, sim, não tem... Ah! A... A Carrot, ela tem stun. Então, ela stuna os inimigos. Ela frisa por um tempo. Interessante, interessante. Eu não sei como elas vão funcionar. Ah! Ela é de One Piece? Caramba! É que eu não conheço, né? Ah... Ó! Sem estar evoluído, a Carrot, ela não dá stun. E vamos ver a Mirka. Se ela sem estar evoluída, ela dá stun ou alguma coisa. Ah! Ela dá os hits ali. É... Level... Nossa! No último período, ela dá 45 mil, que é pouco de damage. E a... E a Carrot dá 64. É, não é muita coisa, não. Né? Eu quero ver aí como é que vão ser as evoluções dela. Eu não acho que sejam personagens caros de evoluir. Mas aí o Sheen ali é interessante, né? Pelo fato que ela vira um suporte deles, né, mano? Vamos evoluir tudo aqui pra ver o que dá. Ah! Ela ganhou um tornadão, ó. Tipo, pega um range interessante, ó. E você aqui, tipo... Ó, foi que nem eu falei. Elas não são muito caras pra dar upgrade. Elas... Elas... Elas, tipo, elas não... Ó! Vai... Vai tirando. Elas não são muito caras pra dar, tipo, o máximo de upgrade. Nossa! Aí o Sheen aqui dá 4 mil só de dano, tadinha. Mas, que nem eu falei, ela pode ser um suporte pro meu time, né? Pra ajudar aí a dar o slow. Isso ajudaria muito. Então, assim, a gente tem opções aqui. Vamos dar 7.000, 7.500, tá? Agora você... Ela só... Ela só tem... Como é que eu posso explicar? Ela só tem... É... Duas habilidades, ó. Agora ela vai ganhar a garra elétrica. Vamos ver como é que é a garra elétrica dela. Ih, rapaz, não deu pra ver. Vai, ataca aí pra gente ver. Ah, ela cai... Eu acho que ele... Eu acho que esses daqui... Acho que devem ser mink isso aqui. Agora parando pra pensar. Por isso que eu não sabia. Ó! Luna elétrica. Ela ganhou outra habilidade. Vamos ver como é que é. Nossa! Ah, por isso que ela deve dar alguma coisa de stun. Caramba, mano. Bem interessante. Doideira, hein? Vamos esperar aqui. Eu acho que a Karate é a mais cara. E ela pode dar o stunzinho ao raio ali. Não, na verdade ele é elétrico, né? É o elemento. Tá, stun ela só pode dar depois. Tá, eu upgradei tudo que dá pra upgradear. Upgradei. 10k, 15k, 15k... Ó, essa daqui já é bem mais cara, mano. Mas ó, ela dá 6.800 de dano. Isso level 1, tá? Ela dá mais dano do que a Mirka. Só que o... O SPA aqui dela é um pouquinho mais lento. E, cara, são personagens aí interessantes. Porque são personagens de graça, né? A gente não pode esquecer desse fator. E agora, eu quero ver quantas eu consigo colocar. Deixa eu ver da Yuxina aqui. A gente consegue colocar 3, 4. 4 é o máximo. Provavelmente vai ser 4. Deixa eu ver da Mirka aqui. 1, 2, 4. Deixa eu ver se vai mais algum. Acho que não. 4, beleza. Todas provavelmente devem ser 4. Vamos ver a Carrot. Vamos ver mais um. Tá, todas elas são exatamente 4. E agora, né? Vamos ver quanto é que é pra colocar cada uma, né? Aí o Yuxina aqui a gente começa com os 1.600, né? Pra colocar ela, né? 1.600. Aí depois a gente gasta 2.500 no upgrade. 2.500 no upgrade. Aí a gente gasta mais 3.000. 3.000 é rajada, hein? Mas eu sei que tem mais ali. Aí agora a gente gasta 4. Aí agora a gente gasta 5K. Nossa, ainda tem mais. Eu acho que deve ser uns 30K pra colocar ela. 7.500. Tá, 7.500. E 9K. Eu acho que 9K é o último. É, foi que nem eu falei. Foi que nem eu falei. É, um pouquinho, um pouquinho mais que 30K. Ela é 32.600, né? Desde a sua, desde a gente colocar. Só de upgrade é 31.000, né? Agora vamos ver a Carrot. A Carrot é um pouquinho mais barato pra colocar. A gente vai gastar os nossos 1.350, mais 1.750, que daí é um pouquinho mais, né? Ali já vai subindo. 2.500. Tipo, os primeiros upgrades são bem mais em conta. Tipo, não é tão, né? É, daquele Snipe. 4.500. Nossa, já foi com uma boa grana aqui. Ela que é a mais carinha, né? Ou é a Mirka? Agora eu tô na dúvida. Bom, comentem aí qual que vocês acham que é a mais carinha. 7.500. Aí agora... Ó, ainda não passou em o China. Nossa, 10K já passou. Agora passou. Tipo, o que é suporte? É bem mais barato. Nossa, 15K agora. Caramba! Vai ser um... Mano, 52.000 pra colocar ela. 52.100. 52.100. Sendo que é 1.300 pra colocar ela. 52.100. Tá. É... Agora a Mirka, que a gente já tem aqui. É... 1.350 pra colocar ela também. Aí o próximo upgrade é de 2.100. Eu acho que se pá, as duas aí são o mesmo preço, hein? Não, não, não. Já vi que não é. A... 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 Carat não custava 2.751 upgrade. Aí 3.500. Acho que a Mirka se pá é um pouquinho mais caro, hein? 14.700. Ai papai. 2.000... Tá. 7.000 aqui agora. Meu Deus do céu. Nossa, 7.500. Tá, 35 mil Caramba, a Yushina é a mais barata A Mirka custa 35 mil E 700 E a Carrot é a mais cara É, isso Elas level 1, mas não vai mudar nada A questão do preço, né, tô falando da questão do dano Elas tão level 1 E elas também tão sem upgrade, então tipo assim Talvez no futuro no upgrade Possa ser que melhorei mais algumas coisas Mas, mano, eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham desses nossos personagens líticos Se valem a pena ou não Se eu devo upar, eu acho que eu me interessei Muito pra Yushina aqui, acho que eu vou upar Porque no meu time tá faltando Um suporte